Sejam bem-vindos. Nessa palestra de hoje a gente vai falar um pouco sobre fabricação digital e contar um pouco da experiência, como é trabalhar num laboratório de fabricação digital, contando com a presença do Jesus Cavalcante e Yuri Alexander, que trabalham na rede FabLab Livre SP. Bom, eu vou ser a mediadora dessa palestra, eu me chamo Yasmin e eu trabalho na Secretaria de Inovação e Tecnologia, que também cuida do programa FabLab Livre SP por parte da gestão sobre a prefeitura. Bom, introduzindo um pouco os meninos, eu vou começar com o Jesus, que é arquiteto urbanista, mecânico industrial, pós-arquitetura da paisagem. Seu primeiro contato com a cultura maker foi através da mecânica, onde ele realizou ensaios mecânicos e diversos projetos de fabricação digital. na arquitetura ele desenvolveu muitos protótipos de imobiliário urbano e elementos estruturais para edificações de baixo custo. Ambos prototipados na impressora 3D que ele mesmo executou. E atualmente ele atua como facilitador da rede no laboratório do Centro Cultural da Juventude, que é na Zona Norte. Já o Yuri Alexander, ele é jornalista e programador, com estudos feitos pela UFC, Universidade Federal do Ceará, e também pela UNB, Universidade de Brasília. Ele também foi bolsista da Apple Inc. Nas atividades de desenvolvimento de mobile, participou de uma residência maker na Universidade de Brasília. No FabLab de Brasília, desculpa. No jornalismo, ele também teve algumas publicações sobre o conteúdo maker no jornal Estado de São Paulo. E hoje ele é um líder de laboratório do FabLab de Heliópolis, do Céu de Heliópolis. Bom, eu estava propondo aqui levantar, porque senão vou ficar olhando para cá e vou ficar de costas para vocês. Bom, gente, primeiro agradecer a presença de vocês, vocês que estão aqui. Ontem eu estava comentando em outra fala que, enfim, a Campus Party tem muito conteúdo interessante ao mesmo tempo e ter a presença de vocês aqui é um prazer para estar escutando a gente, discutindo, e a gente fica aberto para conversar. Bom, a gente vai falar, eu, Jesus e Yasmin, sobre fabricação digital. A gente vai falar de política pública, democratização do fazer, empoderamento e participação comunitária no FabLab Livre SP. Mas, beleza, o tema é fabricação digital, mas, antes de tudo, essa fala aqui que a gente está tendo também é sobre pessoas. Porque, quando a gente pensa na perspectiva do laboratório, da política pública, a gente tenta pensar além das máquinas. E as pessoas se fazem fundamental nesse processo. FabLab Livre SP, o que é? Eu vou fazer aqui uma pergunta, eu sei que alguns já frequentam, mas quem nunca ouviu falar sobre o FabLab Livre SP? Vocês? Beleza. Bom, o que é que é o FabLab Livre SP? Ele é a primeira experiência brasileira de política pública pautada em laboratórios de fabricação digital. Yuri, como assim em laboratórios? Imaginem uma oficina colaborativa com máquinas muito modernas ou não, com máquinas como impressoras 3D, máquinas de corte a laser, frezadoras, equipamento de eletrônica, equipamento de marcenaria, computadores para programação, equipamentos de robótica com os quais vocês podem prototipar, criar, empreender, inovar e, enfim, materializar as ideias que vocês tiverem. Mas também, além de uma oficina colaborativa, ele também é um espaço de erro, onde o erro e os encontros se potencializam. É interessante a gente pensar que, enquanto laboratório, um laboratório ele pressupõe o erro. E um laboratório também, enquanto um laboratório colaborativo, ele é um espaço de encontros. Então, o FabLab, a gente valoriza a troca entre as pessoas mais do que só pensar em máquina. Ou seja, mais que laboratórios e máquinas, uma política coloca em pauta questões como democratização do acesso à tecnologia, oportunidades, fomento à inovação, novas formas de ensino e aprendizado, entre várias e várias outras questões. E aí fica a pergunta. Yuri, FabLab no Brasil, nunca ouvi falar sobre isso. Isso foi uma criação da Prefeitura de São Paulo? A resposta é não. Os FabLabs, assim, eles nascem num contexto norte-americano, nasceram na MIT, mais especificamente na MIT Media Lab. É um conceito de laboratório que se espalhou pelo mundo e já existia aqui no Brasil. São Paulo, Rio, Fortaleza, Recife, Belém, várias cidades já tinham FabLabs. Mas se a resposta é não, então qual a novidade do FabLab Livre SP? É porque pela primeira vez a gente está falando de uma rede pública de laboratórios de fabricação digital, de equipamentos públicos. Ou seja, num laboratório privado, você precisa pagar um sócio, pagar a hora de máquina, pagar pelos cursos, pagar pelo material. E quando a gente pensa numa dinâmica de política pública, você tem um acesso gratuito, cursos gratuitos, material gratuito e hora máquina gratuito. Material a depender do caso. Para quem não conhece, essas são as 12 unidades do FabLab Livre SP. A gente tem três na região central. E um aspecto que vale ressaltar é que nove estão em regiões fora do centro expandido de São Paulo. Então, é uma política que acaba também por impactar periferias, trazendo, democratizando o acesso a esse conhecimento sobre fabricação digital. Mas eu acho que para além de uma visualização de mapa, eu acho que esse mapa revela um dos aspectos que eu particularmente acho dos mais ricos do projeto. Que é a diversidade dele. O Jesus, ele tem uma experiência muito específica com o Centro Cultural da Juventude, que é na Zona Norte. Eu tive uma experiência muito forte com Heliópolis, que é ali um pouco mais para a Zona Sul. Mas vocês visitarem cada unidade do FabLab, vocês vão perceber laboratórios com dinâmicas diferentes. Isso porque eu costumo dizer, cada laboratório, ele se adequa tanto à dinâmica da comunidade, na qual ele está inserida, como também ao perfil técnico de equipe. Então, por mais que a gente esteja falando de um projeto único, a gente está pensando dinâmicas diversas de acordo com cada território. E isso numa cidade tão grande e tão plural e tão diversa como a cidade de São Paulo. Então fica a pergunta, como construir uma experiência de laboratório público relevante para cada contexto e cada comunidade envolvida? Eu acho que essa pergunta, gente, é uma pergunta que guia muito o trabalho de todo mundo que participa desse projeto. Seja Yasmin que está na prefeitura, seja Jesus que está na linha de frente, seja eu que estou na linha de frente. É como fazer com que esse conceito, esse tal de FabLab que vem de fora, ele faça sentido para as pessoas em cada território. Então fica a outra pergunta, como transformar um conceito alheio, e quando eu falo alheio, que ele nasce num contexto norte-americano, enfim, em algo que haja pertencimento para cada território específico. Beleza, para quem não conhece, o que é que há nesses espaços? Ferramentas, máquinas, etc, etc. Então alguns exemplos. A gente tem equipamentos de impressão 3D, impressoras 3D, equipamentos de scanner 3D de mão, para você fazer escaneamento de peças físicas e tornar essa informação em algo digital, enfim, o que você for fazer depois decide. E frezador SMCs, enfim, com técnica de subtração, a gente consegue desbastar madeira, isopor, enfim, vários materiais. Robótica e construção de drones, moldes de silicone para pensar a reprodutibilidade, marcenaria, então quando eu falei que coisas muito modernas ou coisas não tão modernas, a marcenaria está incluída. Marcenaria digital, eletrônica e programação, o exemplo do fliperama é um exemplo muito interessante, porque você acaba misturando técnicas, então assim, você pensar a polivalência dentro do laboratório também é um aspecto interessante, você não ficar restrito, ah, eu sou programador, eu só faço programação, não. Por que você não pode ser um programador que trabalha com marcenaria também? Corte a laser, eletrônica, programação e robótica, isso aqui foi uma batalha de robôs que a gente promoveu na SP Maker Week em setembro do ano passado. Beleza, mas não somos só máquinas, a gente acabou, acabei de falar aí de máquinas, impressoras 3D, etc. Mas enfim, não somos só máquinas, muitas vezes, para as pessoas que visitam o laboratório pela primeira vez, olhar para aqueles equipamentos incríveis, impressora 3D, aquilo muitas vezes acaba assumindo o protagonismo de meio que resumir o que é o laboratório. Mas a gente gosta de pensar que o principal são as pessoas. Então a gente valoriza muito colaboração, curiosidade, criatividade, horizontalidade. Então, o Jesus dá aula de um monte de coisa. Mas para que o Jesus precisa ser visto como um professor e não como alguém que está ali no mesmo nível de troca do que você? Polivalência, cruzamento de consequências, ou seja, o conceito do do it yourself de décadas passadas, o faça você mesmo, ele acaba sendo ressignificado com o do it with others, ou faça com os outros. Ou seja, esse com os outros pode ser tanto presencialmente dentro do laboratório, ou quando você pesquisa sobre um assunto na internet, você se beneficia da inteligência coletiva para desenvolver o seu projeto. E aí, para finalizar aqui a minha parte, para eu passar a palavra para o Jesus, eu fiz um nil de recorte dos múltiplos projetos, histórias e pessoas que passaram pelo FabLab Livro SP. Só para vocês terem uma ideia e dar uma inspirada, para quem não conhece, sobre algumas coisas que a gente acabou fazendo com a política pública. O primeiro deles que eu coloquei é o Rafael Darko, que ele é um exemplo de empreendedor que procurou o FabLab para potencializar seus projetos. Ele tem uma marca de instrumentos chamada Tacta Handpens. Bom, basicamente, para quem não conhece, esse instrumento se chama Handpens, é um instrumento de percussão. E o Rafael, ele, enfim, é músico e vinha pesquisando formas de produzir esse instrumento que, até alguns anos atrás, era um instrumento que demorava para encomendar, era caro, demorava para chegar no Brasil, etc. Segundo ele, em conversas, ele frequentava vários laboratórios. Tinha mais ou menos três pessoas no Brasil pesquisando como produzir esse instrumento e ele, a partir do FabLab, com as técnicas de fabricação digital, e aí coloca impressão 3D e frezadora, ele conseguiu potencializar a produção dele e chegar numa padronização. Ele já deu passos subsequentes, mas é um caso muito interessante de empreendedorismo e hoje ele, inclusive, está exportando os instrumentos dele. Outro exemplo é o Marco. Marco, ele é um designer, na época ele procurou o FabLab para fazer o TCC dele e ele pensou em fazer uma prancha de surf sustentável, trabalhando com conceitos de sustentabilidade. Então, internamente, essa prancha é feita com papelão que ele recolheu, que seria descartado, fez a estrutura dela toda, enfim, fez o desenho, cortou com corte a laser e, enfim, a parte de fibra de vidro, etc., continuou, mas a estrutura interna dela, ele trabalhou com esses conceitos de tanto a sustentabilidade quanto o barateamento do equipamento esportivo. A Amélia, que eu acho que talvez seja a história mais inspiradora desses mais de dois anos de FabLab, a Amélia, inclusive, deu uma palestra ontem aqui na Campus Party, ela tem uma paralisia no braço esquerdo decorrente de um acidente que ela sofreu e, a partir das idas ao FabLab, ela começou a fazer os cursos, aprender sobre as técnicas de fabricação digital e, a partir dali, ela começou a desenvolver utensílios que começaram a ajudar no dia a dia dela. Então, desde uma ferramenta para virar a boleira para derramar o conteúdo do bolo na peça de vidro, enfim. E aí, ela acabou trabalhando questões de acessibilidade dentro do laboratório. A Amélia é do FabLab Três Pontes, na Zona Leste, eu acabei não falando, o Marco de Heliópolis e o Rafael percorreu vários, Centro Cultural São Paulo, Olido, entre outros. Outro projeto muito inspirador é o Togotoy, feito pelo Vitor e pela Júlia, que eles misturam um brinquedo infantil com acessibilidade e também, por que não dizer empreendedorismo, porque é uma possibilidade de negócio aí. Então, eles desenvolveram um brinquedo que é feito tanto para crianças que enxergam, quanto crianças com baixa visão, quanto crianças que são cegas. Então, a partir de você montar as peças, você cria uma narrativa, enfim. O brinquedo se baseia nessa perspectiva, mas ele trabalha com o ícone, com o texto e com o braile, numa mesma peça. E as crianças vão construindo histórias a partir desses blocos. Outro exemplo de empreendedorismo, mas sob outra perspectiva, é a cooperativa Concretudes. Então, a partir do FabLab, a gente lá em Heliópolis criou uma cooperativa baseada na tecnologia de uso de cimento para fazer peças de design. Cooperativa, enfim, trabalhando aqueles valores de horizontalidade, enfim, novas outras formas de você pensar negócios. E aí, você trabalhar o cimento para fazer, por exemplo, peças como essa, ou pisos e outros exemplos. Trabalhando educação, tem o coletivo João de Barro Ensina, que fez oficinas de microscópio a partir de fabricação digital. Então, você traz a escola, o Jesus vai falar bem melhor isso, você traz a escola, principalmente a escola pública, para dentro do laboratório de fabricação digital, potencializando aprendizados. Espaço Zen também foi um espaço de convivência feito lá em Heliópolis. Havia uma área subutilizada, por assim dizer, dentro do céu, e a comunidade se juntou para produzir um espaço, uma zona de convivência, que pudesse, como eu gosto de dizer, entre aspas, revitalizar, porque esse é um termo questionável, mas dar um novo significado para aquele espaço. Assim era como o espaço era, só terra batida, e nove meses depois, a comunidade, um dos aspectos interessantes é que foi feito pela comunidade, para a comunidade, a partir de trabalho coletivo, etc. Muitas donas de casa que nunca tinham pisado no FabLab, nunca tinham trabalhado com marcenaria, desenvolveram um projeto como esse. Lá no CCJ também, Jesus vai falar de mobiliário. Bom, pergunta, para finalizar a minha fala, esse é o FabLab, FabLab Livro SP, é um espaço para todos, todos e todas? A resposta é sim. Um espaço para fazer junto, aprender, se divertir, produzir, produzir diferença, quebrar lógicas ultrapassadas, enfim. E tudo isso de maneira gratuita, porque a gente está falando de um projeto que é pago por mim, por vocês, e é para ser usufruído por todos. E por onde começar? Bom, sugiro fazerem uma visita, um curso, um projeto, ou chegar simplesmente para uma boa conversa. A gente sempre tenta encorajar as pessoas a, cheguem no FabLab e falem, o que é que rola aqui? Que as pessoas vão atender e vão lhe explicar o que é que cada máquina faz, etc. E a partir dali, você já se sente minimamente seguro de interagir, dialogar com aquele espaço. No final, a gente coloca os nossos contatos, o site, etc., onde vocês podem ver nossos cursos, nossas atividades, os endereços, etc. Vou passar a palavra para o Jesus. Obrigado. Pessoal, boa tarde. Vou apresentar mais uma experiência que rola no Centro Cultural da Juventude, no FabLab. O maquinário, a questão de maquinário, não é interessante a gente falar, porque é semelhante praticamente para todos. Então, algumas das experiências que a gente tem, no caso, é oficinas aplicadas a professores da rede municipal. Então, no Centro Cultural, a gente tem uma grande estrutura de praticamente 35 computadores, que a gente consegue aplicar essas oficinas de modelagem 3D, que no caso é o SketchUp. É um software que tem uma curva de aprendizado bem rápida, é bem tranquilo o uso. Utiliza a versão Maker, que é a versão gratuita, e qualquer um pode utilizar. É um software bem bacana, que você pode usar tanto para impressora 3D e para corte a laser. Então, é algo que é bem bacana aplicar para os professores, que não deixa de ser uma extensão, o FabLab, ser uma extensão das aulas deles. Então, o que a gente aplica para eles, eles vão lá e multiplicam para os alunos. Certo? Aqui é outra parte dessas oficinas que a gente aplica a partir molde de silicone. Então, é oficinas que a gente acaba tendo 100 pessoas, 80 pessoas no dia. Então, fica o dia inteiro aplicando todos os conceitos para eles replicarem nas escolas. aqui é uma outra parceria bem bacana que a gente fez com o Instituto Federal, com o Felipe Mugica. Essa ideia que a gente fez é aplicar uma oficina de extensão de 6 meses e aí nessa oficina de extensão de 6 meses a gente aplicaria o que? Vários, várias técnicas de ergonomia e aí fora a ergonomia aplicar a marcenaria é aplicada em imóveis, em imóveis públicos. Então, sofás, espreguiçadeiras e assim por diante. Poltronas. E aí, aqui é algum dos exemplos. O que é bem bacana é que essas poltronas elas são de caixa de obra de arte. Então, é material doado e aí a gente aplicou em oficina estudantes de arquitetura e a comunidade local participaram no processo criativo e a fabricação desses imobiliários. Aí, aqui, a espreguiçadeira que a gente fez. Essas ripas que estão aqui, pessoal, é tudo pallet. Então, a gente, a forma que a gente gosta de trabalhar com pallet é desmontando, dando uma forma, dando algo que seja tanto amigável aos olhos e que tenha um conforto bacana para utilizar. Certo? Então, essa daqui é uma das espreguiçadeiras que a gente aplicou em oficina. Bom, a parte que a gente vai dar mais, vai acabar apresentando um pouquinho mais aqui para vocês, é a parte de instrumentos musicais. É uma experiência que eu gostaria de compartilhar com vocês. No CCJ, rola os blocos de carnaval lá. E aí, o que a gente resolveu? desenvolver instrumentos musicais a partir da fabricação digital. Então, usando desde o SketchUp e máquina de corte a laser, permitiu a gente desenvolver uma série de instrumentos que nesses instrumentos você consiga aprender a parte da percussão, tenha todo esse entendimento e também que seja algo que vai sair um som mais próximo possível do instrumento que a gente vê aí nas escolas de samba. Aqui, a gente tem alguns exemplos, depois eu vou passar para vocês tocarem, mexer nos instrumentos. A gente tem desde bongô, agogô, tamborim, recu-reco e assim por diante. Não deu para trazer tudo porque tinha surdo e outros instrumentos porque não daria logisticamente para eu trazer tudo aqui. Mas, enfim, a gente trouxe alguma coisa mais para você estatear, ver como que é esses instrumentos. Tá certo? Enfim, aqui, mais outra parte, outra imagem deles. Enfim, aqui, já fica mais fácil vocês visualizarem as caixas que a gente fez e também aquele maior ali que está grandão lá já é o surdo. Então, qual que é a linha de raciocínio que eu uso para desenvolver esses instrumentos? Primeira coisa, eu vejo o que o mercado está vendendo e qual que são os instrumentos. Começa por aí. Já verifica qual é o padrão de medida desses instrumentos. Aí, depois, esse padrão de medida que a gente pega desses instrumentos é você tentar fazer o protótipo. Depois, desenvolver esse protótipo é escutar o som do instrumento já existente e comparar o que a gente tem. Tá certo? Então, essa é a metodologia que eu uso para poder desenvolver isso. É claro, eu desenvolvi os protótipos e depois todos esses instrumentos foram feitos com nossos bolsistas, alunos e assim por diante. Tá certo? Então, para facilitar a nossa vida, eu vou mostrar aqui um vídeo da oficina e aí vai ser mais fácil para vocês visualizarem mais ou menos a montagem dos instrumentos. Pode passar. Enquanto isso, passando os instrumentos mais para vocês verem como que é, tem alguns diferentes aí. E aí? E aí? E aí? Beleza, só vocês repararam os instrumentos aí que eu passei, passou aí para vocês. A gente tem desde o agogô, que é esse daqui. Tem um outro bem bacana que ela está segurando ali, que tem desde a parte impressa. Pode levantar. Esse daí que é a parte impressa. Esse aí é um instrumento que usa para estilo de música folk. Ele imita um bumbo de bateria. Então, se você ver, lá dentro ele tem um piezo elétrico e aí na frente dele, na parte maior, ele tem um furinho que é o encaixe do jack. E aí é só você ligar o cabo, tocar o violão, a guitarra e ir pisando. Que aí ele vai imitar o bumbo. Certo? Então, esse é um outro instrumento bem bacana. Tem um bongô que passou. Só tem um detalhe. Esses instrumentos, eles mudam muito a sonoridade conforme o material que a gente utiliza. Por exemplo, aquele bongô é de compensado. se eu mudar ele para um compensado de suma a uma, ele já vai ficar mais agudo. Se eu mudar ele para MDF, ele fica mais grave. Então, cada tipo de material ele já muda muito a sonoridade. Enfim, eu vou passar um outro vídeo que é bem bacana que vai mostrar esses instrumentos sendo tocado. Ainda mais a caixa, tamborim, surdo. Tá legal? Pode mandar. Bora! Ei! Beleza, pessoal? Vocês viram o instrumento? A sonoridade dele é bem bacana para treino. Então, você consegue um resultado bacana. Você não precisa comprar um surdo que você vai ter que pôr pele ou fabricar algo que seja um pouquinho mais caro. E aí você pode ter um instrumento feito a partir da fabricação digital de baixo custo, que tem um rendimento sonoro e também para você treinar bem bacana. Tá legal? O vídeo foi, no caso ali, o pessoal que estava tocando era o pessoal do Peruche. Então, eles testaram os instrumentos. Inclusive, vai rolar o bloco de carnaval do Centro Cultural da Juventude. E eles vão usar esses instrumentos no bloco de carnaval que vai rolar de bairro. E aí, tudo usando os instrumentos de fabricação digital. O que a gente vai fazer agora é abrir o espaço para perguntas, se vocês tiverem algumas perguntas. Ah, vou passar para o Yuri aqui, ele vai comentar um pouco. Passa só um. Bom, gente, só como eu tinha comentado, eu queria colocar ali os nossos contatos e falar um pouquinho para vocês. Bom, estão ali os nossos contatos, tanto o meu e-mail quanto o do Jesus, mas em cima a gente tem o link do Facebook do FabLab Livro SP. Tem uns espaços ali, foram equívocos. E tem o site fablablivrosp.art.br. Lá vocês podem ver os endereços dos laboratórios da rede, vocês podem ver a programação de cursos, que é praticamente diária. Então, a gente tem cursos todos os dias na rede. E eu acho que tanto, assim, os exemplos que o Jesus mostrou foram muito interessantes para mostrar para vocês aquilo que eu disse de a gente utilizar técnicas como marcenaria manual, marcenaria digital por meio do corte a laser, a técnicas como eletrônica, no instrumento que ele acabou misturando técnicas e coisas nesse sentido. Então, só para vocês entenderem o universo de potencialidades que há dentro de um laboratório como esse. E, bom, para quem se interessar, a rede tem cursos nas mais diferentes áreas. Eu diria que praticamente tudo que vocês viram ao longo dessa nossa fala existem cursos nas respectivas áreas. A gente tem agendamento de máquina para desenvolvimento de projeto. Então, se algum de vocês já tiver alguma ideia, pô, eu queria desenvolver determinada coisa com tal técnica, a gente faz esse tipo de agendamento. E a gente também recebe visitantes para, enfim, quem quiser conhecer, quem quiser de alguma maneira entender melhor pessoalmente esse universo, a gente está pronto para receber e atender. Tá bom? Muito obrigado, mais uma vez, pela presença de vocês. A gente fica aberto para perguntas. Quem quiser fazer qualquer pergunta, tirar alguma dúvida, aproveitar. E outro convite que eu esqueci é, o FabLab está com um stand fixo aqui na Campus Party, na parte aberta. Então, para quem quiser entender melhor, quem quiser ver uma impressora 3D de perto, uma máquina de corte a laser, ou fazer oficina, a gente está com uma programação intensa rolando lá do lado de fora. E, bom, daqui até sábado, a gente está com cursos, e vocês ficam convidados para conhecer lá e trocar uma ideia. Lá está sendo só um aperitivo do que a gente tem de todo o potencial dentro dos labs. Obrigado, gente. Valeu. Então, alguém vai querer fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida? Como funciona a máquina? Então, em primeiro lugar, eu sou frequentador, por um acaso, todo sábado eu estou lá com Jesus, pentelhando ele e tudo mais. até um depoimento, eu acho incrível quando aparece uma senhora de mais de 60 anos falando assim, nossa, olha só, eu aprendi a mexer no programa X, fiz uma casinha de cachorro para o cachorro da minha filha. Ah, eu consegui fazer um brinquedo para colocar na árvore de Natal. Ou então aparece um motoboy que não tinha noção do que era um Arduino, fica caçando milho no teclado e sai de lá com um projetinho de LED. Sabe? Isso é incrível. Eu fico muito feliz de ver esse tipo de coisa acontecendo com pessoas comuns, não são pessoas que estão em situação de privilégio, com dinheiro. Já são inseridas. Já são inseridas. E, cara, é muito louco. Eu fiz um curso lá, o primeiro curso que eu fiz foi de modelagem 3D e no dia seguinte eu já estava fazendo coisa lá e eu não gastando nada. Isso é muito legal. Isso primeiro é o depoimento. E aí, uma outra coisa que eu queria perguntar em sendo uma coisa pública que tem um viés também que está muito perto da política, existe alguma coisa para médio e longo prazo para o FabLab Livre SP? Isso eu posso responder. Eu acho que só fazer uma... Só para entender. O FabLab é um projeto da prefeitura e a administração é feita em parceria pelo ITS Brasil. Então, a gente tem aqui personagens... A gente contemplou todas as searas e essa palavra a gente passa para a Yasmin. Isso a gente trabalha em conjunto, né? Sempre a gente vem pensando em projetos futuros para desenvolver tanto por meios de parcerias entre escolas, empresas, instituições, quanto também entusiastas e coletivos de makers que queiram participar. A princípio, a gente está com um novo edital recém-lançado, então, a gente está mais preocupado agora, no momento, em admitir um novo convênio. mas, em seguida, a gente vai começar uma série de programações que vai desde residência maker a projetos com novos editais de artes, com makers. A gente quer crescer bastante nisso. A gente não pode contar muito ainda, é muito... surpresa, muito para o futuro e a gente espera que vocês possam... Não. Não, não vai morrer. Eu acho que isso que a Yasmin falou do edital é muito simbólico que, assim, a continuidade está dada. O edital está lançado, então, enquanto projeto de política pública para a cidade, vida é longa. Então, eu queria mais falar sobre o FabLab mesmo, o FabLab Livre, como é importante vocês irem visitar, pelo menos, porque é um negócio, por exemplo, eu comecei a mexer com 3D em 2011, por exemplo, e era um negócio que eu gostava bastante. E aí, quando eu soube que existia impressora 3D, eu via o preço, eu via só nos lugares mais tecnológicos, eu achava que eu nunca ia ter acesso àquilo. E eu sempre quis imprimir uma criação, por exemplo, minha. E quando eu descobri que existia o FabLab, assim como nós na minha casa, eu fiquei muito feliz de poder... que eu ia... eu ia poder aprender a mexer numa impressora 3D e eu também ia poder criar alguma coisa, transformar aquela criação minha que estava no computador para a minha vida real, né? E eu fiquei muito grato a isso. E depois eu comecei a ir mais vezes, até minha primeira aliança de namoro foi feita numa impressora 3D com a ajuda do Jesus ali. Eu nem tinha pegado a medida do dedo dela e... aí eu ficava imprimindo todas as vezes, imprimindo, imprimindo até encaixar. mas... é bem legal, é bem legal. Fiz vários projetos também na Vergueiro e a comunidade é muito acolhedora, sempre fui muito bem recebido por todos os FabLabs e recomendo a todos que vocês vão conhecer, é um projeto incrível e com muita... muita gente em volta produzindo muito conteúdo legal. E é basicamente isso, não é uma pergunta, é um comentário, é um convite. Valeu. Bacana. Só fazer um comentário sobre o que vocês dois falaram. Teu nome? Pedro. E o teu? Gabriel. Gabriel. Não, eu fico particularmente aí, eu saio da função institucional, fico muito feliz de ouvir esse tipo de coisa. Eu acho que os dois acabaram falando de universos, você falou do universo da pessoa que catamílio teclando, da pessoa que nunca entrou em contato com esse universo e o Gabriel acabou de falar de que ele já mexia com modelagem, já entendia desde 2011. Então, um dos aspectos mais instigantes e aí particularmente falando por trabalhar no projeto, é isso, assim, de você estar democratizando, você estar acolhendo aquela pessoa, você estar convidando de maneira amigável aquela pessoa que nunca ouviu falar desse universo e aí aquela coisa de mostrar o mapa, de você entender que vários labs estão na periferia, eu acho que fala muito sobre isso, mas, e você coloca em contato quem já conhece, então o Gabriel muito possivelmente já trocou ideia com alguém que nunca viu, já deu uma dica, oh, vai por aqui, faz por lá e essa pessoa, essa coisa da troca, da inteligência coletiva dentro de um mesmo espaço físico é incrível, é muito interessante. Então, muito feliz, galera, obrigado aí pelo feedback. Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Então a gente pode... Legal. Manda. Cara, eu sou muito leigo em relação a isso, mas eu queria saber a possibilidade de expansão para outros pontos pelo Brasil, se existe alguma previsão ou algo do tipo. Não que vocês tenham algum acesso a isso, eu não sei sobre, mas qual é o planejamento, alguma ideia que vocês tenham. Alô? A gente tem isso em mente, sim, a gente quer crescer, expandir a rede cada vez mais em áreas periféricas, com certeza, porque a gente quer atingir realmente a cidade inteira, mas por enquanto a gente está focado em melhorar os laboratórios que a gente tem. Então, a gente está valorizando o que a gente tem, a gente está investindo no que a gente tem, a gente vai investir mais ainda para depois pensar nessa expansão. Mas eu creio que seja um futuro próximo, porque isso realmente está muito na nossa cabeça, a gente já veio conversando com outras instituições, outras escolas para procurar isso realmente. A gente tem um interesse maior naquele mapa que o Yuri mostrou, de crescer mais na região sul, de extremo sul, exatamente, porque lá tem uma comunidade lá que não tem acesso a nada e lá, como é muito distante, distante, assim como o extremo leste, a gente procura cada vez mais envolver a região toda e não focar só no lugar certo. E eu vi ali no mapa que tinham pontos azuis e verdes, se eu não me engano. A diferença é que são laboratórios grandes e laboratórios pequenos. A gente tem quatro grandes e oito pequenos. Complementando o outro ponto aí que seria bacana, a questão de FabLab, você pode muito bem usar a estrutura dos laboratórios e começar com uma impressora, uma máquina CNC de usinagem, implantar na sua faculdade ou na sua região e já começar a iniciar provendo isso aí. Entendeu? É. Só terminando, é... Putz, eu esqueci agora. Não, é... Ah, eu queria focar que a gente tem dois anos, assim, gente, começou em 2015, tá indo pro terceiro agora. Então, por isso que a gente tá mais com essa perspectiva de melhorar, de aprimorar, primeiramente. A gente já tem 12 e a gente já é a maior do mundo, sei lá. Mas a gente tem isso em mente. E em algum momento você falou Brasil, né? Pois é. Aqui, assim, aqui a gente tá falando de um São Paulo... Não, mas respondendo a sua pergunta, a gente recebe no dia a dia muitas visitas de secretários, enfim, pessoas de outras administrações fora do Estado, etc., querendo saber o que é isso. Então, como a Yasmin falou, uma rede muito grande como o FabLab Libre SP acaba tá gerando um exemplo pra outras prefeituras que querem, querem, enfim, tão de olho. Meu nome é Igor, eu sou do bolsista do FabLab Cidade Tiradentes, participo do projeto, entrei o mês passado, né? E, tipo assim, o FabLab é muito incrível. É maravilhoso. Eu acho que você... Eu acho que vocês não, né? Não sei quem seria o responsável. Deveria investir muito em divulgação. Porque é praticamente invisível a divulgação do FabLab, por ser uma coisa que traz tanto benefício, aprendizado, muito rico em aprendizado. Eu mesmo ingresso na área cultural desde criança. E FabLab, pelo menos o projeto que eu estou, é uma parceria de secretarias, que é do governo. E mesmo eu, sempre envolvido na parte cultural, eu não tinha conhecimento do que era o FabLab. Na verdade, eu nunca nem tinha ouvido falar. E pela grandeza em aprendizado, em tudo que tem, deveria trabalhar muito a divulgação, que eu acho muito importante. Começa o nome aí? Igor. Igor, a gente acata o seu conselho, a gente sabe que isso é uma grande preocupação nossa, porque também, ao mesmo tempo que dois anos é pouco, ele também é muito. Então, nesse quesito de comunicação, onde as notícias correm, gera, então, passa batido por muita gente. A gente também tem um planejamento grande de comunicação esse ano, que a gente vai investir bastante nisso e a gente que sabe, tem certeza que isso é um dos pontos focais que a gente tem que investir para aprimorar e crescer cada vez mais. lá no nosso Fabilab, a gente tem um projeto que é de fazer divulgação no nosso bairro. A gente fomos na Secretaria de Educação, os diretores vão mandar um ofício para a escola que uma vez por mês uma escola tem que estar visitando o laboratório. E a gente já viu como uma coisa muito boa, porque a gente já estamos conseguindo expandir o Fabilab para fora, para todos os lugares, que é importante a divulgação. Uma coisa boa é que ultimamente o Fabilab está se ingressando com várias partículas, com vários, como eu posso dizer, pilares. Então, a gente tem um pilar da educação, então, a gente fomenta cada vez mais a participação e desenvolvimento junto com a Secretaria de Educação, de Cultura, de Empreendedorismo e Trabalho. E a gente, com esses pilares, a gente quer exatamente isso, é fortificar para não somente nós da Secretaria de Inovação e Tecnologia divulgar, mas eles também como parte, como membro da rede Fabilab também. mais alguém? Não? Ok, obrigada, gente. Obrigada. 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 Obrigada.